Mais uma cerveja de origem alemã, a Eisenbahn Kölsch, que faz parte da minha tradição. A Kölsch é uma cerveja típica da cidade de Colônia, na Alemanha, e ela foi uma resposta dos cervejeiros da época, dos cervejeiros de Colônia, contra a invasão da Pilsen, que vinha da Tchecoslováquia, da República Tcheca, e vinha fazendo muito sucesso na Alemanha. Para poder competir com aquela cerveja leve, suave, que era a Pilsen, os cervejeiros de Colônia se reuniram e criaram um estilo próprio, com características semelhantes, entre eles a coloração, dourado, claro, e um sabor também bastante suave. Então a Kölsch é uma cerveja com características de cor e de sabor que lembram um pouquinho a Pilsen, mas ela tem dois toques muito especiais. Um deles é a presença de um pouco de malte de trigo, que traz um sabor diferente para a cerveja. E o outro, mais importante, é que ela, ao contrário da Pilsen, não é uma Lager, ela é uma cerveja ale, de alta fermentação. Ela usa fermento de alta fermentação que traz algumas notas aromáticas que lembram frutas para essa cerveja. É algo muito sutil, mas ela tem um pequeno toque frutado. Essa cerveja, a Eisenbahn Kölsch, já foi inclusive premiada na Inglaterra, considerada a melhor Kölsch do mundo, concorrendo inclusive com edições alemãs. O serviço dessa cerveja é feito, geralmente, lá em Colônia, sempre feito assim, é feito com um copo nesse formato, que é um copo cilíndrico reto. Não existe uma razão muito técnica ou com motivos para sentir melhor o aroma, o sabor da cerveja. É puramente tradição. Em Colônia, se serve nesse copo, então se adotou esse tipo de copo para essa cerveja. No serviço, a gente inclina 45 graus, para a gente poder controlar um pouco a espuma no início. Depois, coloca 45, dois ou três vezes de espuma e a gente vai para a degustação. No aroma, uma cerveja muito suave, um toque de pão. O pão, por que o pão? Porque os cereais, o malte de cevada é um cereal, e o parecido com o trigo, inclusive há trigo na cerveja e o pão é feito de trigo. Então, tem um toque que lembra pão, que lembra um pouquinho adocicado, e um toquezinho levemente frutado. Na boca, de novo, uma cerveja suave, uma cerveja que puxa um pouquinho para o doce, baixo amargor. E uma característica muito importante, ela é suave, mas ela tem sabor. Diferente de uma cerveja comum, a cerveja pode ser suave, mas ela pode trazer bastante sabor, bastante prazer. Como ela é uma cerveja suave, vai harmonizar muito bem com pratos suaves também. Então, com saladas, com frutos do mar, principalmente camarão e lagosta, que são frutos do mar, que tem um toque um pouquinho mais adocicado. Então, o adocicado desses pratos vai combinar muito bem com o adocicado da cerveja. É isso aí. Saúde! Obrigado.